Olá pessoal, estamos então aqui para mais um sábado de dicas e hoje vai ser sobre alguns sites de herpetologia não é site sobre herpetólogos, que eu quero fazer um para sábado que vem vamos ver se fica pronto até esse próximo sábado um vídeo sobre o site dos herpetólogos aqui do Brasil para você ter uma ideia onde eles estão, as pesquisas que eles estão desenvolvendo alguns disponibilizam seus artigos em pdf para download eu acho que vai ser bem legal, não sei a quantidade de sites que eu vou conseguir reunir no máximo até quebro em dois vídeos hoje é um vídeo sobre os sites de herpetologia especialmente sobre a Sociedade Brasileira de Herpetologia também o do RAM, do ICMBio e também do Frosch, Amphibia Especies of the World e também o Amphibia Web e o Reptile Database são 5 sites então que eu sempre vou atrás para ter informações sobre amfibes e répteis que me ajudam a preparar minhas aulas ou então nas minhas pesquisas são referências, tá? então não são... hoje o vídeo não é sobre o site dos herpetólogos e sim apenas desses 5 sites de herpetologia que é o que mais a gente recorre para ter informações então se você já sabe sobre isso, não precisa assistir, só dá um like aí, tá? e passa para os seus alunos, isso aqui é muito bom para os iniciantes, tá? ou ainda quem não conhece, pode acontecer isso então vamos lá ver, pessoal pessoal, então, dentro dos sites de herpetologia um dos mais importantes, pelo menos o mais importante aqui no Brasil é o da Sociedade Brasileira de Herpetologia opa, sociedade você é membro dessa sociedade? se você é herpetólogo ou você está iniciando na herpetologia olha só, se associa à Sociedade Brasileira de Herpetologia ela é responsável pelo Congresso Brasileira de Herpetologia que acontece a cada 2 anos e olha aqui às vezes você pensa que a coisa é cara se você é aluno de graduação quanto custa para você filiar-se na Sociedade Brasileira de Herpetologia? apenas R$ 37,48 se você está na pós-graduação R$ 74,96 se você já é um profissional formado R$ 149,92 ah, o que tem de bom? bom, você primeiro vai ser membro dessa sociedade, tá? e você vai ter acesso a os artigos publicados na revista Soft America Journal Pathology que é uma revista publicada ela tem um fator de impacto bom um dos melhores daqui no país e você poderá ter acesso a vários artigos tá? acesso aos PDFs para você aprender sobre herpetologia tem que ler para ter ideias sobre o que fazer é lendo então olha aqui esse aqui é o site da revista aqui você pode ver todos os artigos vamos pegar aqui esse aqui que foi publicado em agosto de 2020 olha só tem aqui os estudos e você vai poder fazer o download sendo então um membro da Sociedade Brasileira de Herpetologia nicho trófico e dieta de duas espécies simpáticas do anfíbio Fisalemos no Brasil Central aqui é um exemplo uma nova espécie da serpente moluciva do gênero Dipsas da Mata Atlântica e assim tem outros artigos que você poderá baixar então por aí só já vale a pena tá? e outras coisas bom, aproveitando então estamos no site da Sociedade Brasileira de Herpetologia o que mais nós temos aqui temos também a revista Herpetologia Brasileira essa de acesso gratuito também é interessante você ler e se interesse sobre o que está acontecendo aqui no Brasil em relação à Herpetologia eu cliquei aqui o PDF já está baixando aí vou mostrar um pouquinho do periódico Herpetologia Brasileira que é uma revista irmã da Sulphamérica Journal Herpetology o download já está terminando e vamos dar uma olhadinha então no PDF desse último fascículo da Herpetologia Brasileira na foto de capa aqui nós temos uma Coraloscropane aqui então o que é publicado aqui na Herpetologia Brasileira aqui tem um pessoal da diretoria da Sociedade Brasileira Herpetologia sempre tem fotografias ela é bem ilustrada você também pode contribuir com suas fotos vai no perfil social no Instagram da Herpetologia Brasileira para ver como é que você pode enviar suas fotos olha aqui que interessante um anfíbio Dendorpsophus rodoprépus daqui de Cruzeiro do Sul que foi fotografado pelo Lucas Lima que fez meu curso de Herpetologia daqui da Amazônia então aqui tem as sessões só para vocês terem uma ideia tem as notícias da Sociedade Brasileira de Herpetologia as notícias Herpetológicas Gerais notícias de conservação a história da Herpetologia Brasileira trabalhos recentes dissertações e teses também tem a sessão que é publicado sobre métodos de herpetologia ensaios e opiniões resenhas notas de história natural e distribuição geográfica obituários e a lista de espécies brasileiras periodicamente é publicado a lista de anfíbios e de répteis do Brasil que é outra referência e importância para você visitar o site da SBH Sociedade Brasileira de Herpetologia então aqui tem as listas então se você quer saber mais sobre anfíbios é interessante você baixar e ter esta lista aqui está baixando aqui e já vou ali para vermos também a de répteis você vai publicar algo sobre anfíbios quer saber se aquele nome ainda é válido então aqui é o lugar para você ver isso então aqui nesse fascículo foi publicado a lista de anfíbios vou dar aqui uma olhadinha nela então o fascículo inteiro aqui e aqui está a lista de espécies brasileiras de anfíbios os autores que é o Magno Segala Ulisses Karamaschi o Carlos Alberto Gonçalves Cruz o Paulo Cristiano de Anchieta Garcia o Taran Grande o Célio Haddad o Diego Santana o Luiz Felipe Toledo e o José Langone o Pepe o amigo lá do pesquisador e petólogo do Uruguai então aqui está a lista onde apresenta todas as famílias das três ordens a Nura Gimnofiona e Orodela aí começa a ter uma família Alofrinide por exemplo tem o Alofrina e Rutvene que foi descrito primeiro que é um anfíbio amazônico e também tem esse aqui que foi descrito lá para a Mata Atlântica Alofrina em Relíquida e tem o Alofrina em Resplendence que foi registrado recentemente para o Brasil aí você vai então em todas as famílias Braxefalide então o site da sociedade tem essa importância para você recorrer à lista agora vamos baixar a lista de répteis para darmos mais uma olhadinha aqui a lista de répteis do Brasil porque a lista de répteis vai ter uma diferença vamos ver aqui tem a distribuição da espécie de répteis por unidades federativas do Brasil aqui os autores é o Henrique Caldeira Costa e o Renato Silveira Bernius eles são responsáveis então pela publicação periódica da lista de répteis que ocorrem no Brasil e tem todos os comentários sobre mudanças taxonômicas e tudo mais sobre a diversidade analisando por bioma então é um artigo interessante e aqui é um lugar que nós consultamos se essa espécie está realmente presente aqui nesse estado você vem aqui e dá uma conferida então para quem não conhece a lista de répteis brasileira e também de anfíbios está presente no site da Sociedade Brasileira de Herpetologia então esse aqui é um dos sites interessantes para você dar uma olhada e vamos falar de outro aqui antes de sairmos do Brasil tem um site do ICMBio também que é do RAN que é o órgão dentro do ICMBio responsável pelos anfíbios e répteis os trabalhos de conservação a lista de espécies ameaçadas os planos de conservação é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Amfíbios é o RAN então esse aqui é outro site também interessante para você vir e ter as informações aqui parecem as publicações que o pessoal do RAN publica sobre legislação que façam o que eles fazem informações sobre anfíbios e répteis galeria de fotografias então esse é outro site também do RAN interessante para vocês darem uma olhada agora vamos aqui então já que ele apareceu várias vezes é o Reptile Database se você quer informação sobre alguma espécie você vem aqui por exemplo ontem eu queria saber quantas espécies tinha já descrita na família Viperid eu recorri então ao site aí eu vim aqui então na parte de serpentes e vamos lá então em família Viperid cadê Viperid aqui então a família Viperid você clica aqui tem informações taxonômicas também sobre as mudanças você vai dar uma olhada olha aqui tem 362 espécies dentro da família Viperid hoje no planeta vamos pegar uma espécie aqui então vamos pegar a Botpes Atrokes só para ter uma ideia ela aqui então você clica aqui aí você tem informação sobre a espécie tem fotografias também sobre ela você já vê também a lista de sinonimia outros quando ela esteja presente com outros nomes ou até outros gêneros olha aqui que interessante o 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 ela como bótopes fúria e atrox, vem do grego, significa feroz, que foi o primeiro nome que Linnaeus deu dentro do gênero colúber, que depois foi retirado para bótopes. Aí você vê então a lista sinonímica, aqui você vê a informação sobre distribuição geográfica, onde ela ocorre, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela, no Brasil, Colômbia e Equador, e tem outras informações, aqui tem algumas informações sobre a diagnose dessa espécie, como você reconhecer se ela é mesmo, mais informações taxonômicas aqui, comparando ela com, falando de múlgeno também, que é uma espécie próxima do grupo, aqui outras informações, dizendo que ela é peçonhenta, e aqui as referências sobre a espécie, aqui, por exemplo, tem um artigo aqui, nosso aqui, e registramos ela para a Reserva Estativista Vizinho da Liberdade, e aqui tem o link para você baixar o artigo PDF, aqui tem também que nós publicamos aquele artigo sobre a serpente de Rondônia, então aqui, o Reptile Database é um site também interessante para você vir aqui atrás de informações sobre as espécies de répteis, tá? Então vocês podem ver aqui também, essa é uma das coisas que eu, esse é um dos sites que eu procuro sempre vir atrás de informações, e você pode citá-lo, tá? Aqui tem a forma como citar, de acordo com o periódico, né, ó, você coloca a data que você acessou, e o link onde está disponível, e os autores aqui do site, tá? São os editores, o Wetz, Fried e Rosic. Então vamos agora para outros sites, um é o do Frost, Amphibian Space of the World, esse é um site também que eu sempre venho atrás, você pode procurar, colocando o nome da espécie, vamos colocar aqui, Boana, Boans, aqui apareceu, aí você clica, tem também a lista de sinonimia, que já foi descrito sobre, onde ela já foi descrita anteriormente, né, e foi retirado, foi invalidado, então vem a lista aí, os nomes em inglês dela, e aqui a distribuição, onde ela ocorre, e comentários também sobre o grupo de Boana, Boans, e aí vai, então também o Frost é um lugar, ah, eu quero saber alguma coisa sobre uma família, vamos pegar aqui uma família, a Dendrobatide, você vai ver aqui, ou melhor, vamos pegar Filomeduzide, tem muita gente que ainda acha que as Filomeduzas estão dentro de Ilid, né, então vamos ajudar a esquecermos isso, cadê aqui Filomeduzidei, já estamos chegando, passei, aqui, tem 66 espécies dentro de Filomeduzide, essa família foi descrito pelo Gunther em 1958, e aqui, então, tem a distribuição do México tropical até a Argentina, tem comentários taxonômicos, com indicações de referência que trabalhar com essa família, e aqui os gêneros presentes dentro de Filomeduzidei, a Galíquines, Calimedusa, Cruzeurila, Ilomantis, Fazmarila, Firinomedusa, Filomedusa e Pitecopus, vamos pegar aqui Calimedusa, então Calimedusa tem 3, 6 espécies, uma é a Telopoides, que ocorre aqui na Amazônia, então tem a distribuição dela, que ocorre no Acre, no Amazonas, aqui no Brasil, e também no Peru e na Bolívia, e outros comentários taxonômicos, então, o Frosch, Amphibia Spaces of the World, é uma referência online, que também você pode citar e procurar informações nesse site, tá? E agora, por último, o Amphibia Web, esse site também é bem legal, você pode ter várias informações também sobre os anfíbios do planeta, incluindo vídeos com canto gravado e fotografias, vamos procurar alguém aqui, vai, o nome de uma espécie, vamos atrás do Traccefalus resinifictrix, eu escolhi ela por causa do canto, vocês vão perceber, eu gosto muito do canto dessa espécie amazônica, aí você clica aqui, tá aqui aquela que você pega e sai tipo um, sai um veneno, né, parecendo um leite, aí você clica aqui para poder ouvir o canto dela, é interessante, às vezes a gente está com uma espécie, você não tem certeza se é a mesma, então você pode vir aqui e ouvir o canto dela e ver também imagens. Então esse é o canto do Traccefalus resinifictrix, um anfíbio amazônico, bem legal, e tem um vídeo também, vamos aproveitar e ver, tem que abrir aqui, vamos esperar o download, aqui a internet do Acre, até que está rápida hoje, olha que legal, ele utiliza essas árvores que tem buraco, que vai armazenar o água, onde vai colocar a desorda, tem esse é o macho vocalizando para atrair a fêmea. Então bem legal esse site, tem mais informações, tem informação sobre a descrição da espécie, o tamanho, coloração, sobre a distribuição dela, alguma coisa sobre a história natural, atividade, comportamento, referências de publicações. Então pessoal, esse aqui então é outro site que eu recomendo para vocês procurarem informações sobre anfíbios, o Amfibia Web. Eu vou colocar o link desses sites no comentário, tá? Embaixo também na legenda do vídeo, mas também no comentário do YouTube, tá? Bom pessoal, esse foi então mais um sábado de dicas, espero que tenham gostado, se gostaram não esquece de dar o like aí, tá? Se inscreva no canal e sábado que vem devemos ter mais um vídeo sobre isso, vou fazer uns 4 ou 5 gravando assim a tela do computador e passando algumas dicas para vocês, tá? Então até sábado que vem, um abração!